Top 10 camisas do Vasco da Gama Começando com a camisa titular de 2015, uma camisa básica, porém muito bonita Sem dúvidas, uma das camisas mais bonitas que a ombro já fez pro Vasco Em nono lugar, eu coloquei a camisa reserva de 1996 da capa Com o icônico patrocínio Data Control Acho o design dessa camisa muito diferente do convencional O brasão pequenininho na gola, as faixas na manga alternando as cores Coisa fina demais Em oitavo, temos a terceira camisa de 2013, produzida pela Peno Que homenageia o almirante Vasco da Gama Trazendo o mapa do Brasil, a caravela com a Cruz de Malta E também uma carta escrita ao Rei de Portugal em 1498 Em sétimo lugar, uma camisa mais atual que conquistou o mundo todo A terceira camisa de 2022 Esse manto ficou absurdo Toda bege com os detalhes em preto e dourado Trazendo a marca d'água representando os azulejos presentes em São Januário Já que esse uniforme homenageia os 95 anos do estádio do Vasco E eu não posso deixar de falar das camisas de goleiro que também ficaram incríveis Na sequência, uma das minhas camisas favoritas do Vasco A camisa titular de 1995 Esse detalhe da Cruz de Malta na gola faz toda a diferença Eu sei que muita gente não gosta do Lousano ao lado da faixa Mas pra mim, não tira o brilho dessa camisa E outro detalhe que eu gosto bastante é o brasão do Vasco aplicado na manga Na moral, muito brabo Daqui pra frente, eu admito que o negócio ficou mais difícil Em quinto lugar, eu decidi colocar as duas camisas de 1990 A última geração das camisas de algodão Com um design simples, trazendo a bagagem dos anos 80 Esse detalhe na manga pra mim faz toda a diferença A finta mandou bem demais nessas camisas E vocês estão ligados que eu curto bastante o patrocínio da Coca-Cola nas camisas Então não tinha como deixar essas de fora Em quarto lugar, eu coloquei a camisa de 1988 Que é lindíssima, produzida pela Adidas Trazendo as listras nas mangas A gola polo preta O patrocínio da Coca-Cola pequenininho Junto ao logo Trefoil da Adidas Uma camisa perfeita Agora, confere aí se você tá no Wi-Fi Porque esse top 3 tá pesado demais Em terceiro lugar, a terceira camisa de 2023 Que pra mim foi a camisa mais bonita do futebol brasileiro E uma das camisas mais bonitas do mundo em 2023 O manto homenageia os 100 anos do título de 1923 Com um time que ficou conhecido como Camisas Negras A capa caprichou demais nesse uniforme Todo preto com a gola polo branca Os detalhes em dourado Em segundo lugar, não tinha como ser outra A camisa titular de 1999 Que é o puro suco dos anos 90 O logo da capa centralizado As tradicionais faixas na manga Trazendo o Omni logo Essa camisa é um espetáculo E em nosso primeiríssimo lugar A camisa titular de 1985 Essa camisa é elegante demais Ela respira a tradição Um zainé simples Camisa de algodão As listras da Adidas na manga A gola e os punhos em branco O logo Trefoil Uma verdadeira obra de arte Pra mim, essa é a camisa mais bonita Da história do Vasco da Gama Esse foi um dos top 10 mais pedidos E agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Quais são as suas camisas favoritas do Vasco E quais vocês acham que ficou de fora dessa lista Aproveita e comenta aqui Qual time vocês querem ver no próximo top 10 E eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até mais Tchau Tchau Tchau